A vitória na vida cristã não se limita apenas a conquistas externas ou a superação de desafios visíveis. A verdadeira vitória começa dentro de nós, na renovação dos nossos pensamentos e na transformação do nosso ser interior. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo nos diz As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Essa renovação da mente não apenas nos capacita a viver em vitórias sobre as circunstâncias externas, mas também nos liberta das fortalezas mentais e espirituais que nos impedem de experimentar a plenitude da vida em Cristo. Quando permitimos que nossa mente seja renovada pela verdade e pelo poder de Deus, somos capacitados a viver uma vida de vitória espiritual, vitórias sobre o pecado. Somos libertos das cadeias do pecado e capacitados a viver em santidade, vitórias sobre o medo. Enfrentamos desafios com fé e coragem, sabendo que Deus está conosco, vitórias sobre a dúvida. Confiamos na fidelidade de Deus, mesmo nas situações mais difíceis, vitórias sobre as fortalezas mentais. Desmantelamos mentiras e argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Hoje, convido você a se entregar ao Espírito Santo, permitindo que Ele transforme seus pensamentos e percepções. Que cada área da sua mente seja renovada pela verdade e pela graça de Deus, capacitando você a viver uma vida de vitória em Cristo. Que a jornada de renovação da sua mente seja marcada pela perseverança e pela fé inabalável. Que cada desafio que você enfrentar seja uma oportunidade para experimentar a vitória que Cristo conquistou por você na cruz. Que o Senhor te abençoe abundantemente enquanto você se entrega a Ele neste processo de ser vitorioso pela renovação da sua mente. Muito obrigado por existir e que Deus lhe abençoe. Música Cada dia um milagre para ler e tocar Tua palavra me guia, quero sempre compartilhar Música 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 Música